Pois a gente, hoje a gente recebe eles, Aline Góes, Carlinhos Piu-Piu, que é a banda? Amor à Moda Antiga. Amor à Moda Antiga, claro. Mas você também tem Momento Zen com Patrícia Bonito daqui a pouco e tem o Dr. Ed também falando aí, harmonize-se. Pois é, o Arte Solidária é assim, um programa redondinho, feito com carinho para você. A gente vai só um apoio cultural para trazer esse programa prontinho e redondinho. Ok? Um instante só. Música é a melhor companhia. Leve sempre e ouça sempre a boa música. No CD de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira o CD e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999972-4802. Música Pois é, gente. E agora, para falar com eles, esse amor à moda antiga. E depois você me fala como é que é o amor à moda moderna, viu? Música Aline, tudo bem, Aline? Tudo bem. E o Piu Piu? Ótimo. Ótimo, muito bem. Me fala um pouco do que é o amor à moda antiga. O que é que vocês cantam? Como é que está o trabalho nesse período de recesso para se programar, né? Nessa pausa toda, né? A pausa extrema que tivemos que fazer. Isso. A banda traz uma pegada de forró das antigas. Músicas bem apaixonadas para chorar muito. Que fala diretamente do coração. E a gente está retomando agora, né? Espero que tudo isso flua. A banda são quantos componentes? Você fala a banda e... É, tem um formato maior e tem um formato menor. Para grandes shows tem dez componentes, não é isso? Pedindo uma colinha aqui. E para o formato menor, três componentes. O que são esses três componentes? É, um vocal, piu-piu. E eu no vocal e tem mais um rapaz. Ah, legal. Isso. Vocês usam também aqueles temas de playback, né? Fazendo... Sim. Que até a Madonna usou, né? É. É, está no auge, né? Está no auge, né? É prático. Vamos mostrar um pouquinho desse trabalho de vocês? Simbora, vamos lá. Amor à moda antiga. Porque o amor nunca sai de moda. Foi assim Eu vi você Passar por mim E quando pra você Eu olhei Logo me apaixonei Foi assim E o que eu senti Não sei dizer Só sei Que pude Então Compreender Que sem você Meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu seu coração Alguém roubou de mim o seu amor Me deixando Me deixando Me deixando nessa solidão Foi assim Foi assim E agora E agora o que é Que eu vou fazer Pra que você Pra que você Consiga entender Que sem você Meu bem Meu bem Não posso mais viver Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você Pra que você Consiga entender Que sem você Que sem você Meu bem Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Não posso mais viver Foi assim Música dos anos 70 É isso? É isso? Vandeleia Vandeleia É Eu tava confundido com Kátia Vandeleia Vandeleia Isso mesmo Agora Como é que é Cantar e interpretar Uma canção Que tem uma levada Mais romântica Mesmo Não é mais As palavras Elas se prolongam Não é? Isso É Mas no Balanço do forró Você tem que Dar uma compactada Fica mais difícil cantar assim? Não Eu achei muito legal Quando ele me apresentou A música Eu fiquei até Porque meus pais ouviam muito Essa música Eu já ouvia de guria E quando ele me trouxe Eu disse Que interessante Que eu já conhecia Mas no forró Como será que vai ficar? Eu achei bacana Eu achei muito massa Esse shotzinho Ficou bem legal Você gostou? É legal É assim Na verdade Eu curto muito A nossa musicalidade Né? O nosso forró Todos esses aspectos Enfim Eu acho bacana também Quando se faz Esse tipo de trabalho Até me mandaram Prochat É isso mesmo Não sei se eu pronunciei errado Me perdoe É um grande amigo De Tobias Barreto Que tem uma banda também assim E ele me mandou Um trabalho Que estou fazendo Maravilhoso Resgatando Exatamente Nesse perfil Então vocês Têm parceiros Por aí Que bom Que bom Que tá voltando Não vou chamar de concorrente não Na música não tem concorrente Tem parceiros Tem espaço pra todo mundo Tem espaço pra todo mundo Claro Lógico Mas Nessa linha Vocês também tem trabalho autoral Compõe Porque me parece que o Anderson Que é o produtor de vocês O amigo do Pedro Sinfrônio Né? Me falou que vocês também tem trabalho de vocês Autoral Sim Temos assim Composições dele inclusive Do Anderson É E tem algumas músicas autorais Será que ele fez a composição Olhando no espelho? Porque o cara é feio pra caramba, né? Vocês tocariam essa composição? Ficaram legais Ou não tá no repertório? No finalzinho A gente vai passar o clipe É? Então o que é que toca agora? Agora vamos de mais uma? É mais uma É tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Você veio me mostrar Oh, 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 oh Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Eu sei você é o meu anjo Eu sei você é o meu anjo E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Oh, 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 oh Mas, Jaline, qual é o contato, o que vocês estão... Porque já estão voltando as atividades, já estão... Sim, graças a Deus. Qual é o contato, como é que está a programação de vocês, a agenda de vocês? Então, no momento, alguns contatos estão, algumas pessoas estão entrando em contato, mas ainda está uma coisa muito incerta por conta da pandemia, estamos esperando mais um pouquinho. Mas quem já quer programar-se para, enfim, futuramente os seus eventos, liga para onde, fala com quem? O número de qual, não sei, mas tem o Instagram. Mas está aqui nos caracteres, qual é o Instagram? A banda, arroba a moda antiga, amor a moda antiga, está lá no Instagram, arroba amor a moda antiga. É o Instagram da banda? Vai lá, pode falar no direct, diretamente, e ele já responde. O telefone vai ficar aqui nos caracteres, que ele já me deu cola. Querem cantar mais um ou querem apresentar o clipe? É bom apresentar o clipe, né? Está tão bacana. Então, me fala do clipe, me conta essa história do clipe. O clipe é autoral, de Anderson, ficou muito bonito, é uma versão da Lady Gaga, Shalonau, e a gente fez, eu e o Nielson, que é o outro vocalista, ele está dodói, por isso que ele não veio, e ficou muito bacana. Vocês gravaram aqui, qual é a paisagem do clipe? Foi feito dentro do estúdio mesmo, esse. O principal foi feito ao ar livre, foi assim, da música foi assim, que a gente tocou inicialmente, principal não inicialmente. E esse outro foi gravado em estúdio, gravação em estúdio. Pois é, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar sucesso, né? Que continue nessa batalha bonita que é fazer música, que é viver a música, né? Eu estou dizendo assim, não é viver de música, ninguém vive comendo música, né? Mas viver a música plenamente. Essa perspectiva é interessante. Não é verdade? Viver a música. É, viver a música. Porque viver a música, todos, todo ser humano, eu imagino que viva de alguma forma, eu não me imagino quem é alguém que não gosta de música, que não tem uma música para... Que não ouça nada. É verdade. Porque se você vai assim, nas atividades, você já assiste um filme sem música? Tem uma novela sem música? Inclusive vira trilha, né? Depois a gente começa a escutar aquela trilha daquele filme, daquela série. Até Velório fica mais animado quando tem a música. Então, viver a música é muito mais importante. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Levo um abraço por Anderson, né? Para o Anderson, né? Ele, o Pedro Cifrano, que são assim, unha e cutícula. Mas eu quero aproveitar, então, dizer o seguinte. As lentes da TV Aperipê estão à disposição de vocês para que deixem a sua mensagem de otimismo e de labuta para o mundo melhor. Primeiramente, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, TV Aperipê, João. E assim, com fé em Deus, tudo isso vai passar. Já está passando. E a gente vai começar a falar os corações mais pertinho, mais pertinho de vocês. Vamos para cima. A banda Mora Moda Antiga vai fazer muita gente se apaixonar ainda. Pois é, então a gente vai em um apoio cultural. Mas continue aí, que depois a gente ainda volta com eles, tá? Rapidinho.